E aí, DJ Pereira, é mais uma hein Só que a gente fez um pouco baseado, desconscientizar Cê entendeu? E aí DJ Pereira, manda visão, manda visão Tipo assim ó Apertei na ser daquele do bom Saí pra rua, dei umas voltas pelo quarteirão Continua Meia noite, a quebrada é sinistra Posto vira ponte de louco As piranha passando com o copo Os caras se achando piloto Noite regada, a cocaína As menina disfarça, mas gosta Deve ter três malas no peito A lua pra ajudar a iluminar E a melhor proposta, pra massa Bater de frente com o governo Mesmo assim não troco de quebrada Minha vida, lembrança é aqui Invejoso, sé com a caminhada Mas Deus manda aí, eu vou seguir Tenho um monte querendo meu carro Tenho um monte querendo minha fama Vocês nunca vão poder roubar Minha grana de fazer mais grana Minha grana de fazer mais fama Minha mente te traz mais problema Você sabe que eu roubo a cena Sexta-feira eu vou pro baile Vou fechar várias garrafas Esquecer o sofrimento Mas não vai passar Você sabe que essas fitas vêm de outras caminhadas Tá ligado, né? Venho Pode ir pra, pode ir pra Sexta-feira eu vou pro baile Vou fechar várias garrafas Esquecer o sofrimento Mas não vai passar Mas não vai passar Você sabe que essas fitas vêm de outras caminhadas Tá ligado, né? Venho Pode ir pra, pode ir pra Pode ir pra, pode ir pra Pode ir pra, pode ir pra Pega a visão Logo lembrei do Riguinho Foi que insano O menor tá pico Barulhando becos E fiela da favela Meia noite A quebrada é sinistra Posto vira ponte de louco As piranha passando com o copo Os caras se achando piloto Noite regada A cocaína As meninas disfarçam Mas gostam Deve ter três malas no peito